Nossa, começou a chover de novo E quando chove assim Meu pai logo já afia a enxada E eu não gosto de enxada E eu não consigo acompanhar ele na enxada Deixa eu fugir Ô meu filho Ô pai Afia isso enxadinha Olha a chuva Sabe que quando chove É hora de trabalhar Eu já ia chamar o senhor Olha a chuva Tá maravilhoso, ó Olha, olha Opa pai, vamos, vamos O senhor sabe que eu sempre tenho coragem pra trabalhar Eu gosto da enxada, tá bom pai? Vamos lá Vamos, 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 vamos